Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rose Vieira e venho convidar vocês a conhecer mais um pouquinho da minha casa, começando pelo meu quintal. Se gostaram, deixe um like, se inscreva e deixe comentários para mim, tá bom? Vamos conhecer a minha casa? Sejam bem-vindos! Bom gente, então mostrando aqui em primeira mão as minhas florzinhas, coisa mais linda, eu adoro plantas. Dá uma olhada nessas florzinhas, que coisa mais linda que elas são! Tem essa daqui, essa aqui já está com bastante florzinha murcha já. Acho linda essas plantinhas, né? Aqui também tem mais umas plantinhas que eu plantei. Aqui é um pezinho também, acho que é de orquídea, também que eu comprei. Daí eu peguei, ela morreu a florzinha, né? Plantei ela nesse vaso. Aqui, gente, é a porta do meu salão, tá vendo? Essa aqui é a porta do meu salão. Eu trabalho como cabeleireira, né? Já faz uns 20 anos. E aqui é a porta que entra aqui para dar rua para dentro de casa, né? Que já dá direto aqui no meu salão. Antigamente, gente, ó, deixa eu te mostrar aqui. Aqui eu coloquei um todo, porque chovia muito aqui. Tá vendo que o céu é aberto aqui? Chovia muito e entrava água lá dentro, né? Então, eu coloquei esse todo já faz algum tempo, para evitar chover e foi uma benção. Graças a Deus. A minha cachorrinha, a Julie. Né, Julie? Olha, antes de eu ter colocado essa porta aqui, que graças a Deus, foi um sonho realizado, porque, nossa, era o meu sonho colocar uma porta de blindex aqui. Eu estava com essa outra porta aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo esse ferro aqui? Estava essa porta aqui. Olha o estado dela. Como ela estava toda enferrujada, estava toda enferrujada, era essa porta aqui que ficava ali no salão. Eu não conseguia nem abrir ela direito, de primeiro. Tão duro que ela era. Mas, graças a Deus, né? Deus iluminou, me abençoe, que eu consegui pôr essa porta. Que maravilha, gente. Maravilhoso, né? Nossa, eu amei. Foi um sonho mesmo. Aqui é onde tem o esguicho, tá? Onde eu vou para molhar minhas plantinhas. Aqui tem as minhas plantinhas. Esse é o jardim. É o único espacinho de terra que eu tenho aqui em casa, gente. É esse jardimzinho aqui, que tem um pé de rosa vermelho. Tem essa plantinha aqui, que eu fiz uma mudinha dela. Aquela ali é aranto. Tem uma rosa amarela. Tem esse... Como eu tenho problema, às vezes, de rim, gente. Isso aqui também foi uma plantinha minha que me deu. Que chama Caninha do Brejo. Eu plantei também essas partes de São Jorge. Diz que é muito bom ter na entrada de casa. Tem esse cipózinho. Então, aqui é a porta do salão, tá? Aqui dá acesso à rua, né? Daí, aqui, gente, olha, tem essas plantinhas. Essa porta aqui também, ela dá acesso na outra parte do salão. Que tem o salão ali do lado. Aqui é onde eu tenho o lavatório, que eu lavo o cabelo das clientes. É desse lado de cá. Aqui, ó, tem essa samambaia, que a samambaia chama... Samambaia do Amazonas. Olha que bonita. Né? Tem essa planta aqui, que eu esqueci o nome dela. Mas eu já fiz, olha, uns pós de vaso dele já. Já deitei a vaso embora já com essa plantinha, que ela reproduz bastante. Eu acho ela linda, essa folhagem. Tem esse outro vasinho aqui também. Que, olha, tá saindo um monte de folhinhas novas aqui. Quando é da flor, fica lindo. Esse aqui também. Meu marido quis plantar pezinho de morango aqui. Daí, tá aqui essa plantinha. Que ela é tipo um liro, parece um liro. Esse aqui dá uma flor branca bonita. Gente, eu adoro planta. Daí tem essa outra samambaia. Né? Que é a visão da minha casa. Da porta e da porta do salão. E aqui também tem um outro pezinho de coqueirinho. Que a gente plantou num vaso também. Né? Bom. Tá aí seguindo aqui, gente. Aqui tem o meu carro. Que ajuda a gente a andar, né? Eu tenho que levar as crianças na escola, nos lugares, né? Então, esse carro me ajuda bastante. Aqui tem um outro vasinho de flor. Olha que bonitinho. Vocês repararam que eu gosto bastante de planta, né? De flores, né? Aqui tem uma mesa, ó, gente. Aqui na garagem tem uma mesa. Esse daqui, meu marido arrumou esse rolo aqui. Que ele falou que ia reformar, fazer tipo uma mesa. É que a gente não tem lugar pra pôr, né? Porque o único lugar fechado, assim, é aqui. Que é fechado. Não temos área no fundo, nada. Daí temos aqui um saco de cimento. Essa mesa aqui, ela é bem velha. Tá até suja ali de cimento. Minha cachorra dorme aqui debaixo dessa mesa. Aqui temos essas cadeirinhas. Que serve, dá pra gente sentar. Quando a gente faz um churrasquinho aqui. Quando reúne com a família, a gente vem aqui. Daí a gente senta aqui, né? Tem essa... Aqui também tem esse sino do vento que eu gosto. Eu gosto de plantas, sino do vento. Acho tão gostoso caso com esse tipo de... Assim, de decoração, né? De plantas. Essas coisas assim. Aqui tem uma cadeira também velha com saco de carvão. Tem esterco. Meu marido foi num amigo dele num sítio lá e trouxe. Mais umas plantinhas, ó. Né? Aqui, né? Plantou cebolinha. Aqui. Ó, aqui é a sala minha. Ali é a porta da sala. Então, quem vem lá da rua, entra por aqui. Porque na porta da frente, lá, é o meu salão, né? Que eu trabalho em casa, né? Não dá pra pagar aluguel, né, gente? É muito difícil, viu? Aqui também, como o sol, ele desce pra cá, beirando o muro, né? Então, a gente, eu mandei colocar esse todo também aqui. Depois que eu apaguei aquele lá do meu salão, mandei o homem vir por esse. Que batia um sol muito forte na janela da minha cozinha. Então, daí, colocou esse aqui. Aqui é a janela da minha cozinha. Tem umas plantinhas ali também. Aqui é meu quintal. Tá baguncinha das crianças que jogam as coisas, né, gente? Olha, aqui eu tenho essa mesa. Eu amei ter comprado essa mesa. Meu sonho é fazer uma área aqui, gente. Sabe? É fazer uma área aqui. Então, meu sonho é fazer uma área aqui, gente. Eu vejo a hora de poder construir, fazer uma área aqui. Será muito bom. Aqui a gente já tem mais umas plantinhas. Temos um pé de jabuticaba, um pé de acerola também. E aqui mais umas outras plantinhas, alecrim, né? Aqui é o muro. Eu tenho essa piscina que já faz 20 anos que eu tenho ela, gente. Essa piscina até tá precisando de uma reforma. Mas ainda, graças a Deus, dá pra minhas crianças brincar aqui nela. Tem essas plantinhas aqui que tá precisando também replantar elas. Também velhinha. Aqui é umas muras. Aqui tem um chuveirão que a gente, em dia de calor, toma banho neles. E aqui tem umas tranqueiraiadas, garrafas. Umas coisas aqui que tem muita coisa pra se jogar fora aqui. Mas que tá aqui ainda. Aqui tem a janela da lavanderia. Minha florzinha tá feia. Preciso mudar ela de lugar que ressecou ali. E aqui é a porta da minha cozinha. Então, é a porta da minha cozinha. E aqui é a frente. O meu quintal. É um quintal bom. Dá pras crianças brincar bem. Graças a Deus. E aqui é o outro corredor. O corredor aqui, né? Então, é isso aí, gente. Isso aqui é a visão aqui da minha casa aqui. Viu, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Da minha humilde casa. Tudo que eu vim fazendo aqui, vou estar mostrando pra vocês. Se inscreva aí no canal, tá bom? Deixa um like aí pra mim. E pra vocês que estão acompanhando meus vídeos de cabelo. Meus vídeos do dia a dia, tá bom? E eu ficarei muito feliz em estar recebendo vocês aqui comigo, tá bom? Grande beijo. Deixa o like e deixa em comentários também, tá bom? Beijo. Tchau.